E agora nós vamos cantar uma música a qual me recorda lá em Correia Pinto nos anos 80 E eu e o cumpadre Noel ganhamos um troféu com essa música Faz tempo, hein? Faz Trio Parada Dura, o relógio da matriz Puxa a gaita, Tony Matisse O relógio da matriz lá no meu bairro As badaladas estão me deixando louco Eu me recordo de uma triste despedida Por isso mesmo estou morrendo pouco a pouco Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego pro meu pobre coração Está morrendo por alguém que está no instante É o Bailão Luzoni Matisse ao vivo Todos os dias quando chega a tardezinha E o relógio batia 18 horas Meu coração acompanha as batidas Desde o momento que meu amor foi embora Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego pro meu pobre coração Está morrendo por alguém que está distante É um martírio gostar de quem ama outro Meu sofrimento o dia tem que ter o fim A esperança é a última que morre É verdade Talvez um dia ela volte para mim Oh, relógio Porque não para pelo menos um instante Não dá sossego pro meu pobre coração Está morrendo por alguém que está distante Vamos lá Ei, mordeu bem O Trio Paranadura Um abraço O Trio Paranadura O Trio Paranadura O Trio Paranadura